Música Ganhamos o Nuno Amaral Jerónimo, é licenciado em Sociologia pela Universidade da Beira Interior, filho da casa, portanto, assistente do Departamento de Sociologia. Tem uma tese de doutoramento sobre humor, em progresso lento. Colaborador regular do Inimigo Público, foi colaborador da Revista Atlântico, tem uma coluna semanal humorística no Jornal O Interior, participação regular no programa Descubra as Diferenças na Rádio Europa e autor do livro Humorístico, Como Ficar Estupidamente Culto em Apenas 10 Minutos. Nuno. Boa tarde. No segundo programa que vocês viram, o meu nome é Fernando Alvim e se isso não for verdade, a minha mãe deve-me alguns anos em terapia. Afinal, o que se passou foi que o Fernando Alvim, por razões pessoais, não pôde vir e a organização decidiu convidar alguém que fosse divertido e com boa aparência, mas essa pessoa também não pôde vir e, portanto, chamaram-me a mim. E eu fiquei a sentir-me como o saleiro na equipa do Sporting, entra nos últimos minutos a substituir um que já tinha entrado antes. Eu, na verdade, devo dizer-vos que estou muito contente de estar aqui, estou muito honrado pelo convite neste auditório e eu fico sempre a pensar que um auditório como este, um auditório onde se fazem suposições, será que podemos chamar a isso um supositório? Uma das coisas que eu fico contente de ver estas pessoas todas aqui, eu sei que há aqui gente de Lisboa, apesar de ter que percorrer 300 quilómetros para cá chegar e também estou contente de ver que há gente da Covilhã, apesar de cá haver gente de Lisboa. O meu nome, já disseram, é Nuna Maral Jerónimo e sou entertainer profissional, ou como se diz em português, professor. Uma das coisas... Uma das coisas que eu sempre gostei de rir e fazer rir os outros e por isso fui para a Sociologia. A minha avó dizia que eu também podia ter ido para a Psicologia, mas eu nunca fui muito bom a fazer magia e por isso deixei-me... Pediram-me fazer uma intervenção de 14 minutos. E eu pensei, 14 minutos é ótimo porque é exatamente o tempo que demora a primeira parte das minhas aulas, em que os meus alunos executam duas tarefas durante esses 14 minutos, sentar-se e calar-se. Eu escolhi para tema desta minha intervenção os desafios do futuro para Portugal. Mas antes queria contar-vos um episódio que ilustra como é importante que as escolhas estratégicas tenham a ver com o contexto. E uma vez um senhor, já velhote, a passear por um bosque e viu um sapo. E o sapo disse-lhe... Ei, velhinho, velhinho! Olha, se me deres um beijo, eu transformo-me numa princesa e vou amar-te até ao fim da tua vida. O velhote olhou, pegou no sapo, meteu-o no bolso. E o sapo começou a gritar dentro do bolso... Oh, velhinho, velhote, já te disse, me deres um beijo. Eu transformo-me numa princesa e fico contigo até ao fim da vida. O velhote olhou para dentro do bolso e disse... Com a minha idade, acho que prefiro um sapo que fala. Portugal, na verdade, apresenta três grandes desafios que eu acho que é preciso cumprir. Mais competitividade, mais produtividade, menos canções do Miguel Gameiro. Eu estou convencido, e tenho certeza que há estudos que o comprovam, que a distribuição de riqueza a nível mundial está diretamente relacionada com as canções populares desses países. Reparemos, nós, Pimba, é um reflexo de cultura de facilitismo. Chupa no dedo, pouca produtividade. Na minha cama com ela, bate a distribuição de recursos humanos. Vivemos em crise permanente. Já foi a crise económica, a crise política, há de ser a crise de nervos. E esta crise afeta toda a gente. Até o menino Jesus. Se vocês repararem, o Pai Natal roubou-lhe as prendas e roubou-lhe a fama. Isto mostra que nesta cultura hipermediatizada já não basta ser filho das pessoas importantes para ser conhecido. E reparem, nós também já percebemos como é que funciona o capitalismo moderno. E para nos trazer as prendas de Natal, nós preferimos um experiente empresário da Escandinava a um pequeno carpinteiro da Palestina. A única entidade portuguesa que parece que resiste a esta crise do crédito é Cristiano Ronaldo. Aqui há uns tempos, ele pediu a mulher emprestada ao milionário inglês, devolveu-a inteirinha e parece que cumpriu o morando de entendimento. Como vocês sabem, o Banco Central Europeu e o FMI também apresentaram a Portugal um morando de entendimento. Que, não sei se vocês têm visto, nos debates das legislativas, está-se a transformar num morando do desentendimento. Eu queria apresentar-vos uma proposta, que até me toca particularmente, já devem ter ouvido, que falava-se em cortar o 13º mês aos funcionários públicos. Antes da proposta, há funcionários públicos na sala, há muitos funcionários públicos na sala. Então somos só nós os dois, é melhor corrermos depressa no fim, porque esta gente paga-nos o ordenado com os impostos deles. Não nos batam com muita força à saída, por favor. A minha proposta qual é? Se nos quiserem cortar o 13º mês, eu proponho que substituam isso por ponham-nos a participar em concursos da RTP. E nós, assim, cumprimos várias funções. Primeiro, poupamos algum ao Orçamento do Estado. O nosso subsídio de Natal está correspondente com a nossa cultura geral. E, além disso, entretemos as famílias, porque os filhos estão em casa, por não engano, as escolas. O problema foi que parece que houve... Eu já tinha falado nesta proposta, e um representante sindical de um dos 827 sindicatos de professores veio contestar esta medida. Disse, e cito, é inadmissível que um professor, para ganhar o seu ordenado, tenha que estar em frente a uma data de gente a mostrar aquilo que sabe. Mas, para os desafios do futuro, a educação é uma preocupação fundamental. Sem uma educação, como deve ser, aprimorada, não vamos conseguir fazer face nem aos desafios do futuro, nem aos desafios das revistas de passatempos. Vou apresentar-vos agora alguns dados sobre o estado da educação em Portugal. Por exemplo, uma coisa que me preocupa bastante é que, na faixa etária, entre os 18 e os 36 meses, as crianças têm fraquíssimos hábitos de leitura. Aparentemente, preferem ver episódios do Ruka, gritar aos ouvidos dos pais e partir coisas de porcelana. É por isso que eu sugiro que o próximo governo, o que entrará agora em funções, torne obrigatório, não só para a frente até ao 12º ano, mas como para trás, até às aulas de parto. Nestas aulas, eu admito que as mães estejam presentes, obviamente, embora o Código Laboral, com a flexibilização, possa prever que as mães e o FET se separem para não afetar a produtividade das empresas. No que respeita à literacia de adultos, estamos, apesar de tudo, um bocadinho melhores. Portugal parece-se que é, num estudo que saiu agora e que não é da OCDE, senão o Primeiro-Ministro tinha citado, mostra que Portugal é o 2º país da Europa em níveis de leitura de folhetos de hipermercado. Em primeiro está a Eslovénia. Portugal é o país europeu que mais lê anúncios de condomínio e estamos também em 2º lugar na leitura de álbuns de fotografias de casamentos. 63% dos inquiridos leem mais do que um folheto por semana e só apenas 1,4 nunca leram obras deste calibre. Em média, um português lê 3,62 folhetos de hipermercado diferentes por semana. E por isso era bom que se começasse a pensar em incluir os folhetos hipermercados nos programas de português ao lado da Agostina e do Eça de Queiroz. E por causa do sucesso destas estatísticas, nós devíamos... O Morando de Entendimento, aliás, da Troika, já prevê que a partir de 2014 já só possa entrar na universidade quem souber ler. Também sabemos como a ignorância em matemática é um problema crónico da sociedade portuguesa. E como os portugueses têm esta dificuldade crónica com a matemática, eu queria fazer uma proposta. As turmas passarem de 25 alunos exatamente para a metade. E, portanto, com esses 15 alunos, mesmo que nós dupliquemos custos, isto é, mesmo que nós dupliquemos de 100 para 120, era importante que os dois anos, entre o início do décimo e o fim do décimo segundo, fossem eficazes para as pessoas aprenderem matemática. Também era importante que as aulas de matemática refletissem o ambiente sociocultural dos alunos. Por exemplo, porque é que os alunos não aprendem a calcular a curva da assíntota dos biquinis dos merancos de açúcar no verão? Mas também, para reduzir o insucesso, se podia fazer que os exames de matemática incluíssem problemas de sudoku. Ou então, os exames de português incluírem palavras cruzadas, sopas de letras, ou ainda, colocar vírgulas no texto de Saramago. Eu sei que há aqui pessoas de empresas tecnológicas e gostava que aproveitassem o incentivo do plano tecnológico para desenvolver medidas de apoio ao insucesso escolar. Por exemplo, criar tecnologia específica para copiar nos exames. Aliás, agora não se diz copiar, agora é cabula benchmarking. Uma outra novidade do plano tecnológico era integrar os jogos online no desporto escolar. Reparem, os jogos permitem um número infinito de participantes, ao contrário do handball e do basquete, que só permite uma turma de representantes do sétimo ano. E estes jogos, ao contrário do xadrez, não exigem nem raciocínio matemático e permitem dar tiros e pontapés em professores virtuais. E se quiserem aproveitar mais uma ideia, depois ainda podiam fazer aqueles adornos que se fazem a seguir para ganhar ainda mais dinheiro e que uma versão, portanto, que incluísse, disparar contra o diretor da escola ou delegado sindicais da FEMPROF. Está agora a chegar o fim do ano letivo. O Ministério da Educação costuma ir às escolas fazer cerimórias de encerramento e nessas cerimórias de encerramento distribui dinheiro e diploma aos melhores alunos, mas já agora também podia dar passaportes e bilhetes de avião aos alunos piores. Aos que cá ficam, aos que acabam o secundário e chegam depois à universidade, nessa altura, enfrentam então o verdadeiro desafio, aquele que os vai preparar para a vida profissional, para a vida adulta, as praxes. Eu fiz uma lista das três praxes mais difíceis e daquelas mais didáticas. As mais difíceis, medir uma ponte com um livro de recibos verdes, cantar o hino nacional com o sotaque de 1911 e estudar. E depois, as mais didáticas, aquelas em que se aprende realmente alguma coisa, andar pela rua aos magotes de mão dada e a gritar palavrões, porque isto cria laços de solidariedade, aumenta a capacidade toráxica e é útil para quem quiser ser presidente de clubes de futebol. Segunda, comer relva dos jardins porque assim a juventude aprende a comer hortaliças. E a terceira, tratar os colegas por doutor porque vai dar muito jeito quando for estagiar para a secção de fotocópias. A propósito dos recibos verdes, vi ontem uma estatística interessante, o livro dos recibos verdes está em segundo lugar no topo dos livros mais vendidos. Aparentemente, tem muito êxito junto de jovens sem contrato e, além disso, o livro está colocado na secção de ficção. Queria só contar-vos aqui uma história passada outro dia aqui na universidade. Mais uma vez, sobre a questão da estratégia. Iam dois alunos de engenharia, um com uma bicicleta nova e o outro perguntou-lhe para onde é que arranjaste essa bicicleta espetacular. E o outro disse, olha, ontem eu vinha, vinha a pé, vinha a passar e veio uma rapariga, vinha com esta bicicleta, chegou ao pé de mim, tirou a roupa toda, pôs-la à minha frente e disse, toma, faz do que quiseres. E o colega dele disse, epá, fizeste bem. Realmente, se calhar a roupa dela nem te ia servir. Queria só terminar, dizer que, evito para ir terminando, que a nossa geração, à rasca e a minha que foi a geração rasca, disse o Vicente Jorge Silva, pelo menos, mas que mesmo assim eu acho que é melhor que a anterior geração da tasca e que a nova geração, e que as que vêm aí que é a geração da casca, que é o que lhes vai sobrar para comer. E como ainda tenho um bocadinho, vou só dizer-vos algumas, o mercado laboral, toda a gente fala da flexibilidade do mercado laboral, das mudanças no mercado laboral, mas eu acho que, além da lei, também devia mudar os nomes das profissões. E então vou dizer algumas que eu acho que deviam mudar de nome e ter nomes mais adequados. Usar um alfaiate devia ser um diretor criativo de refetação de recursos textos. Um roubador de carros, um assessor de orientação de tráfico em situação de imobilidade. Um balcronista de fotocópias, um gestor de impressão múltipla. Um empregado de limpeza, um assistente de higiene e bem-estar. Um empregado de mesa, um técnico de logística alimentar. Um engraxador, um promotor de calçado cintilante. Um fotógrafo, um perito em fixação gráfica instantânea. Um jornalista, um redator principal de informação sobre vidas dos outros. Um padre, um guia de orientação e absolvição de transgressões veniais. Um professor, um orador especializado em grupos de atenção variável. Um taxista, um profissional liberal de distribuição móvel de recursos humanos. E um vidente, um consultor especialista para assuntos da posteridade. E para acabar, porque tenho 40 segundos, ouve-vos ler uns versos apócrifos sobre o... Não é tão bom como o país relativo do Alexandre O'Neill, mas é um pequeno poema sobre a situação portuguesa. Era uma vez um país à beira-mar, conhecido pela arte de navegar. Com os anos passados e os fundos esgotados, não há remédio se não emigrar. Boa tarde, muito obrigado.